Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser um vídeo de comprinhas. Eu vou-vos mostrar as minhas mini comprinhas que fiz no mês de Fevereiro. O mês está quase quase a acabar e eu decidi partilhar com vocês as comprinhas que eu fiz. Eu vou-vos mostrar neste vídeo comprinhas de roupa e acessórios. Espero que gostem. Vamos começar. Eu comprei esta camisolinha aqui. Assim. Tenho uma estampazinha. Ela é mais compridinha atrás e mais curta à frente. Eu gostei imenso desta camisola. Ela tem um padrão muito bonito. Com uma ajeção de cores muito gira. Gostei imenso desta camisola. Ela é assim de manga comprida. E para ela ser compridinha atrás ela dá perfeitamente para usar com legging. O que eu acho que fica muito, muito bonito. Eu gostei imenso desta camisola. Adorei esta camisola. Eu comprei-a na loja New York. Está aqui num shopping que tem em St. Cala. Aqui na Suíça. Mas achei que a loja New York também existe em Portugal. É só a questão de vocês procurarem onde tem. Mas eu conheço uma que é no Via Catarina no Porto. Eu também estampo a Portugal. Também costumo ir lá e comprar lá. Mas esta comprei-a aqui na Suíça. Custou 7 francos e 95. E eu achei-a muito, muito gira. O padrão aqui... Eles tampa aqui da frente e o padrão é muito, muito bonito. Gostei imenso desta camisola. Esta camisola também fica bem com legging. Então eu comprei duas legging. Numa lojinha também no shopping. Mas é Tileway. Eu esqueci em que se diz aqui na Suíça que é Tileway. Elas são assim. São umas legging básicas. Normais. Só tem assim este detalhinho aqui. De lado. Eu comprei umas pretas e umas cinzas. Elas são exatamente iguais. As cinzentas. Vou-vos mostrar. Só que se você não tricou. Está a ver? Tem este detalhinho aqui de lado. Eu comprei as duas nesta loja. Porque elas estavam em promoção. Estavam as duas por 19 francos e 95. As duas juntas. Foi por isso que eu comprei. Uma preta e uma cinza. Na mesma loja. Comprei esta camisola. Também estava em promoção. Ela custou 15 francos e 95. Esta assim. Só que ela é um tecido mais fininho. Não sei se estão a conseguir ver. Ainda não utilizei esta. Vai ser boa para utilizar. Ficar na primavera começar. Primavera-verão. Porque ainda é muito frio para usar agora. Ela é assim. Não sei se estão a conseguir ver. Também é ligeiramente mais compridinha atrás e curta à frente. Também é de maga comprida. Mas ela é extremamente fina. E transparente. E acredito que no verão não bate a calor. Tem assim este. Estas letrinhas aqui à frente. Muito, muito bonita. Gostei imenso desta camisola. Eu experimentei na loja com as legas. Estas comprei e acho que ficou muito bem. O fato de ela ser compridinha atrás com legas. Dá para usar perfeitamente. E gostei imenso desta camisola. E como eu já disse. Ela custou 15 francos e 95. Por aí. De acessórios. Também no mesmo shopping em Santa Cállana. Comprei uma mala. Uma carteira e dois anéis. Eu comprei nesta loja assim. Aqui na Suíça vemos. Plus S. Que é mais S. Só vou vos mostrar. Para vocês. Mais S. Acessórios. Ela é assim. Foi nesta lojinha aqui. Lá no shopping em arena. E comprei. Esta malinha aqui. Ela custou 19. Não. Ela custou 29 francos e 95. Foi isso. Custou 29 francos e 95. Ela é assim aqui à frente. Podem ver. Aqui de lado ela tem. Este pão menorzinho aqui. A correntezinha também dá para tirar ou colocar. Vocês podem utilizar ela apenas. Como pochetezinha assim. Sem esta correntezinha. Que ela dá para tirar perfeitamente. A correntezinha é assim. É muito confortável. Ela não magoa. Para utilizar. Por trás ela é assim. Tem este fechocinho aqui. Ela por acaso é pequena. Mas ela é cheia de fechos. E por dentro. Tem imensos compartimentos para guardar coisas. Ela é assim. Muito bonita. Aqui à frente ela abre assim. Vocês levantam. Logo aqui à frente. Se quiserem colocar aqui alguma coisa. Também tem aqui um espaço. Para colocar. Por dentro ela é extremamente espaçosa. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Que ela é preta. Ela tem assim. Um compartimento aqui no meio a dividir. Este compartimento aqui é muito bom para guardar documentos importantes. Ela dividir a mala em dois. Tem este fechinho aqui. Vocês podem guardar aqui. Vocês podem guardar também para as coisinhas aqui dentro. E aqui na parte da frente. Ela tem este fechinho aqui. Que é muito prático para usar o telemóvel. Para colocar o telemóvel. Ela é assim. Ela parece muito pequena. Mas ela é extremamente espaçosa. Cabe imensa coisa aqui dentro. Eu comprei uma carteira nesta mesma loja. Para vocês verem. Ela é grande. Ela é assim. E ela cabe perfeitamente aqui dentro. Fora de que cabe telemóvel. Imensas coisas aqui. E ela não fica muito cheia. Ela é extremamente espaçosa. Desta mala. Como acho que já tinha dito. Ela custou R$29.95. E ela é assim. Eu gostei imenso. Não tinha nenhuma mala preta. E ela é muito bonita. Acho que a mala preta todas vamos ter que se diz bem com tudo. E na mesma loja. Eu também comprei esta carteira. Assim. Ela é douradinha. Com os brilhantes. Vocês estão a conseguir ver. Eu comprei esta carteira. Porque eu estava a precisar de uma carteira mais prática. Que desse para eu meter o dinheiro aqui. Notas e moedas. Porque eu tinha uma. Assim. Comprei esta aqui. Na Parfois. Em Portugal. Eu gosto imenso desta carteira. Só que ela tem um problema. Não tem para eu pôr moedas. Ela é assim. Ela é muito boa. Porque cá tem imenso espaço para pôr cartões. Para pôr aqui fotografias se quisermos. Aqui as notas. Esta carteira também é extremamente boa. Só que a minha aqui na Suíça. Estava-me a fazer falta. Uma carteira que desse para eu pôr notas e moedas tudo junto. E a gente só abrisse. E ir aos primeiros casos e tirar o dinheiro. Era muito mais rápido. Muito mais fácil para mim. Na queda ou não. Eu tinha que andar sempre com porta-moedinhas ao lado. E sempre que ia a algum sítio e tinha que dar moedas. Eu tinha que ir procurar na mala. E assim. Eu não gostava muito. Perdi imenso tempo lá. Para procurar as moedas. E esta é assim. Tenho. Por dentro é cor-de-rosa. O que eu gostei imenso. Eu gosto muito de cor-de-rosa. Aqui eu tenho este compartimento para pôr cartões. Tenho esta divisória aqui que dá para nós pôrmos as moedas. Como estão a ver. Este fechinho aqui. Este aqui eu gostei imenso porque a gente mete as notas. Eu gostei imenso deste compartimento. Elas se sentem que ficam guardadinhas aqui. Em muito perigo de deixámos cair. Quando abrimos a carteira. Aqui dá para pôr mais moedas. E deste lado. Vou virar assim para ver melhor. Também dá para pôr mais cartões. Achei esta carteira extremamente espaçosa. Tem-me dado muito jeito mesmo. O que poupa-me imenso espaço. Porque é tudo em um. Enquanto naquela eu tinha que andar sempre com um portamadinho à parte. E andar à procura das moedas. E esta é extremamente prática. Eu gostei imenso. Ela custou 15 francos e 95. Acho que sim. Foi 15 francos e 95. Foi na mesma loja que comprei a carteira. E eu gostei imenso. E por fim. Na mesma loja. Eu comprei dois anéis. Vou-vos mostrar aqui. Vou colocar no dedo. Comprei estes dois anéis. Assim. Um coraçãozinho aqui. Com umas pedrinhas. Muito bonito. E um deslobe. Eu se tal ao contrário. Vou virar. Para vocês verem melhor. Este deslobe. Plop. Está a ver. Este aqui com brilhantinhos. Se eu não estou me enganada. Acho que ela custou 1 franco. Está a minha promoção. Este aqui. Penso que custou 3 francos. Só comprei estes dois anéis. E achei-os muito bonitos. E eu por isso que estava. Aproveitei. Estava a minha promoção. Então meninas. Este foi o meu vídeo. Comprinhas roupas e acessórios. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até aos próximos vídeos. Tchau.